Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, sejam muito bem-vindos minha gente a mais um vídeo aqui do nosso canal E no vídeo de hoje gente, gravamos pra vocês aí o início da rotina alimentar do Davi, ele tá com 5 meses Eu mostrei pra vocês aí as comprinhas que a gente fez de legumes e frutas Davi já comeu sim gente, quando ele tinha 4 meses a gente começou a dar algumas coisinhas pra ele Só que nada todo dia, então agora a gente tá começando a rotina alimentar né Que a pediatra indicou, do jeito que ela indicou, cada semana a gente inicia uma coisa né Nessa primeira semana é uma fruta de manhã, legume cozido, amassadinho com um garfinho, meio dia e uma frutinha à tarde também Né filho? Que foi o jeito que a pediatra indicou aí, na próxima semana a gente inclui as carnes E na outra semana a gente inclui o cereal, que é arroz, feijão, macarrão e na última semana as folhas E eu vou sempre tá mostrando pra vocês gente, a alimentação dele né E a gente gravou tudinho aí pra vocês, o que, o que, mostrando pra vocês o que a gente comprou E mostrei hoje né, que é o primeiro dia que eu tô iniciando a rotina alimentar dele Né meu amor? Manda um beijo pra suas titias Fala um beijo minhas titias, tô muito chateado Toma E é isso gente, eu vou gravando, eu gravei pra vocês aí A primeira frutinha, a primeira vez que dá a ver comer o kiwi Hoje eu mostrei pra vocês, gravei aí a reação dele né E é isso gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo Não esqueça de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Ajuda muito na divulgação do canal e do vídeo Se inscrevam minha gente Estamos a arrumar 25 mil aqui no Youtube né Se Deus quiser, já já a gente consegue Nos sigam lá no Instagram, você que é novo aqui, seja muito bem-vindo Né filho? Manda um beijo pras suas titias e pros seus titios E é isso minha gente, fiquem com o vídeo A gente, espero muito que vocês gostem Olha gente, tá aqui é fundo de corda Você sabe? Lá no norte é muito disso gente Também muito isso aqui, mas meu pai Bom dia minha gente Davi não tá aqui ó A gente acordou faz alguns minutinhos Acho que faz uns 15 ou 20 minutos Não foi filho Outro dia por aqui minha gente Mostrei pra vocês acho que uns 20 segundos só lá na feira Foi bem pouquinho Porque tinha muita gente Tava um sol quente Nossa gente Aí Pra pegar celular e guarda bolsa Pega dinheiro e escolha as coisas Aí eu nem gravei muito pra vocês né Da bandê pras suas titias Meu amor Aí lá eu comprei os legumes E só comprei melão Aí faltou todas as outras frutas Que lá tava caro gente Eu achei caro lá As frutas Mas os legumes Tava barato Tava bom de comprar Aí hoje vamos começar A rotina alimentar do Davi Né filho? Ele já mamou né Sempre antes de acordar ele mama Né filho? Ele mama Com o olhinho fechado sabe Ele mama 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 Depois quando termina de mamar ele acorda Aí ele tá aqui ó O barulhinho é do ventilador como sempre Porque é assim gente Na minha cidade tá assim Acorda um calor Um quenturão Minha garganta tá até seca Acho que vocês estão percebendo né Também porque eu acabei de acordar né Mas minha garganta tá seca A noite inteira O clima muito seco gente Nossa Como ele tá esse Na cidade você está assim também Aí hoje vou começar A rotina alimentar do Davi Gente Davi já comeu sim Ele já comeu algumas coisinhas Já comeu arroz inclusive Macarrão Batido Sabe batido no liquidador A pediatra do Davi conversou com ele né Que esses dias ele teve pediatra Lá na UBS aqui da minha cidade No postinho Aí ela perguntou se eu dava alguma coisa pra ele De comida Eu falei sim Frutinhas Às vezes alguma coisinha Batido no liquidador Mas nada de rotina A gente não tinha rotina A gente não dava de vez em nunca Ela falou né Pra começar a dar De manhã A fruta E meio dia O almoço Que é legumes Amassadinho No garfo né Nada batido no liquidador Senão ele vai acostumar A comer só batido no liquidador né Aí amassadinho no garfo já tá ótimo Cozinha bem Com o mesmo tempero da gente Só não temperar artificial De pozinho sabe Mas alho Cebola E azeite Aí gente Na primeira semana Ela falou pra me dar Uma frutinha de manhã Escolher uma frutinha Pra dar pra ele Amassadinho no garfinho também No almoço Vários tipos de legumes coloridos Tipo um amarelo Um laranja Um verde escuro Sempre escolher cores diferentes Né filho E se eu quiser dar mais Uma frutinha à tarde Mas ainda não a janta à noite Se eu quiser dar frutinha à tarde Suco de fruta natural Aí na semana que vem A gente adiciona junto né Dos legumes A carne Carne de boi E de galinha Né Ela falou de preferência Moidinho sabe Pra já cozinhar junto Com os legumes Né filho Aí na próxima semana A gente adiciona a folha verde E por último Na semana Na última semana A gente Começa com a janta E assim vai né Aí eu vou sempre mostrar Pra vocês gente Né filho Sempre que ele for Comer alguma coisa nova Eu vou mostrando aqui Pra vocês tá bom Aí hoje eu vou Começar com uma frutinha Agora né Como ele já mamou Eu vou dar uma frutinha Pra ele E no almoço Legumes E eu vou mostrar primeiro Pra vocês o que a gente comprou né Aproveitar que ele tá brincando aqui Nossa minha voz tá horrível né gente Aí eu vou mostrar pra vocês Tudo que a gente comprou Pra dar frutinha pra ele Aqui gente ó É Da feira eu comprei todos os legumes Que tão aqui Foi na feira que eu comprei Já as frutas Meu esposo comprou no mercado Perto de casa É Lá no Na feira eu comprei esse melão Eu comprei colorado Mas é pra mim né É Banana Duas laranjas Uma mão Cebola Pra fazer as comidinhas Pra fazer comida aqui de casa Também que eu tava sem né gente É Manga Duas maçãs Isso aqui é pra É pepino pra gente É chuchu Pro Davi Tem duas peras Aqui tem Mexerica E dois kiwiko que dá pra Davi Que esse ele nunca comeu gente Batatinha pra dar pro Davi Que ele ama batatinha Couve Cenoura Que ele ama cenoura também Tomate O morango Que ele ama morango Ele já comeu Acho que Algumas vezes Aí aqui tem Coentro E aqui A Melancia Que eu quero dar pra ele também É Amassadinho Ou Um suquinho né E aqui tem Couve Mas não é pra ele É pra gente né Então é isso gente Eu não comprei Muita coisa Porque senão estraga né Eu comprei Mas O que vai dar Assim Durante essa semana Aí quando for acabando A gente vai Indo no mercado Que tem aqui perto de casa E comprando mais né Pra não estragar Principalmente morango também Que estraga rápido Então não adianta a gente Comprar coisa pra duas semanas Um mês Que estraga Então a gente vai Comprando aos pouquinhos Quando for acabando A gente vai comprando mais Hoje eu não sei a fruta Que eu vou dar pra ele ainda gente Você quer o que meu amor? Acho que eu vou tentar Dar o kiwi pra ele hoje Né filho? É meu amor Bom dia Minhas titias Meus titio Tá muito quente hoje Né filho? Aqui gente Ó Descasquei Virgem Maria Tá correndo o negócio Descasquei Lavei Descasquei E tô amassando Agora esses negocinho Aqui gente Será que tira Pra poder Antes de dar pra beber Eu não sei Comentem aqui por favor Se tira ou se não tira Essa partinha assim ó Aí vou amassar bem Sim gente Davi ainda não tem O pratinho dele As coisinhas dele Comer A colezinha Molinha de silicone Né A gente ainda não comprou Aí ele vai comer Em prato normal Por enquanto A cadeirinha de alimentação A gente ainda não comprou Também Aí por enquanto Vai comer no nosso colinho Né gente Aí quando a gente tiver dinheiro Aí a gente compra Quando a gente receber Né Aí a gente vai comprar As coisinhas dele Tudo bonitinho Aí eu vou amassar Assim ó Bem né Pra dar pra ele E esse Que o ele não tá Azedão não gente Ele tá Gostosinho Aí eu já vou pegar ele lá Pra dar pra ele Bom gente O que sobrou Foi isso ó Ele comeu bastante E ele amou né gente Ele fazia umas caretas Às vezes Mas ele comeu bastante Não foi filho Hein meu amor É azedo Aí quando for a mãe Eu já dou outra fruta diferente Né filho Aí quando eu for Dar o almoço pra ele Eu mostro pra vocês Bom gente Tá aqui ó Eu refoguei né Um pouquinho de cebola Alho Depois eu coloquei os legumes E depois eu coloquei água Não coloquei tempero nenhum gente Um pouquinho de sal Que a pediatra Que a pediatra falou Que podia botar Então eu coloquei Um pouquinho de sal Não tem tempero É Coloquei daquele Daquele alho mesmo gente Que eu faço Porque só vai azeite Alho E cheiro verde E cebola né Então natural Eu posso dar pra Já posso Colocar na comida dele Ó Coloquei cenoura Batatinha E meio chuchu Aí eu vou dar Almoço pra ele gente Vou dar um banho nele Né filho Pra ele dormir E está precisando dormir Né filho Nesse calor Cebola Aí eu vou dar O almoço dele Pra ele Vou dar um banho Colocar ele pra dormir Quando for mais tardezinha É Lá pro meio da tarde Uns três horas Eu dou a outra frutinha Que é a última do dia Também né filho Aí é isso gente Eu acho que esse vídeo Vai ficar até curto E as próximas comidinhas dele Eu vou filmando em vlog Pra vocês É melhor do que eu filmar Só separado né Se nos próximos vídeos Vocês quiserem Que eu mostre Fazendo as comidinhas dele E vocês Coloquem aqui nos comentários Que eu tenho que aprender Umas coisinhas ainda né gente Que as outras comidinhas Que ele comeu Quem fez foi a Mazel Amiga nossa né Né mamãe Né mamãe Aí eu tenho que ir aprendendo né gente Ainda com o que faz certinho Pra ficar bem gostoso Mas acho que é assim mesmo gente Porque Não tem muito o que fazer né Ela falou também Que eu posso colocar Coentro Cebolinha Cheiro verde Né filho Tá olhando pros meus pés Aí as próximas comidinhas Eu vou filmando em vlog Pra vocês Que eu acho melhor né Né mamãe Vou esperar cozinhar ali Pra dar pra ele Que eu não quero dar peito pra ele Antes dele comer Eu acho que ele já tá querendo peito Né filho Tá com sono Aí quando cozinhou Eu já dou pra ele ali Né meu amor Gente tá um calor tão grande Toda despeteada Tá quente Se vocês souber Me dê dica aí gente Do que fazer pra ele comer Porque eu não sei muito não gente Eu ainda tô né Aprendendo Vendo na internet Algumas receitas Algumas coisas Né mamãe À tarde eu acho que eu vou Quando for umas 3 horas Eu acho que eu vou dar mamão Pra ele Né filho Mamão é bom também Bom gente Já cozinhou Aí eu já coloquei tudo Nesse pratinho aqui Né Aí agora eu só vou amassar Tá bem cozinhadinho Pra poder dar pro Davi já Né gente Que já tá irritadinho ali Tá querendo dormir Eu já vou amassar tudinho Pra dar Esperar enfriar né Logicamente Pra dar pra ele Fala pra suas titi Que você não quer comer Ó gente Comeu batata Cenoura Ele não gostou Mas eu Lógico que vou continuar Tentando dar pra ele E chuchu Mas das outras vezes Ele comia cenoura Gente Não sei o que eles tem Né filha Comeu mais chuchu E batatinha Foi mãe Olha que gostoso Tá vendo Porque ele tava chorando Um monte E os legumes Não tinham cozinhado Aí eu tenho que dar Mamar pra ele Aí eu vou dar O banho dele Gente Porque ele tá Querendo banho Aí depois Eu tento dar De novo pra ele Né É meu amor Vou lá E depois eu volto Aqui de novo Bom gente O Davi Comeu bem pouco Tá vendo Mas pelo menos Comeu ainda Né Ele tá aqui Dormindo Eu vou mostrar pra você Dei um banho nele E coloquei ele Pra dormir Tá vendo Era o que ele queria Um banho e dormir Aí quando ele acordar Eu dou a frutinha E mostro pra vocês Tá Hoje eu já não dou Mais nada pra ele Agora só amanhã Aí os próximos Comidinhas Gente Que eu vou dar pra ele Eu vou gravar pra vocês Em forma de vlog Que é melhor né Eu já tô junto Com o vlog Né mãe Isso é mamão Né filho Tá docinho Geladinho O kiwi Ele gostou Bastante Já já Vai tomar outro banho Já Porque nesse calor Gente Ele toma Vários banhos Por dia E ainda Comendo aí Suja né Ele gostou Graças a Deus Muitos Tá docinho E frio E geladinho Né Que eu deixei Na geladeira O melão O mamão Deve estar com 5 meses Mas com 4 meses Ele já comia Algumas coisinhas Agora que ele vai Começar a comer Todo dia Aí vocês De papinhas De papinhas Pra eu fazer Que eu tô começando Agora eu não sei Fazer muita coisa Eu pego na internet Gostou de mãe 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 É bom que é Molinho Não precisa nem mastigar Já engole Fica assim Tá vendo Bom gente Sobrou isso aqui Ele não quis mais Mas ele comeu bastante Sim gente Eu sempre vou dando Água pra ele Água Água mineral Que a gente compra Porque agora Como ele tá comendo Eu vou sempre Dando uma aguinha Pra ele Né filho Quer mais não Aí eu vou dar Um banho nele Arrumar ele Bonitinho Pra eu finalizar Já o vídeo Pra vocês Né amor Tô Ele gosta de segurar As coisas Quando tá comendo É meu amor Mãe Achou que você Não queria mais Bom gente Davizinho Tá de banho tomado Né Davi Tomar um banho gostoso Dar todo melate De mamão Comeu quase tudo Sobrou só bem pouquinho Minha boca tá abrindo Porque eu coloquei É manteiga de cacau Porque esse calor Fica tudo ressecado Né E esse foi o vídeo E esse foi o vídeo Minha gente Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar muito like Aí pra gente Né Davi Se inscrevam aqui no canal Ativem o sininho de notificações Pra nunca perder Né gente Quando tiver vídeo novo E nos sigam lá no Instagram Eu sempre deixo o link Aqui fixado nos comentários Do nosso Instagram Tá bom Eu deixo sempre aí Pra vocês irem lá seguir a gente Espero que vocês tenham gostado Né Do vídeo Sempre vou estar mostrando Gente A alimentação do Davi As comitinhas dele Aqui nos vídeos Deixem aí Sugestões de vídeo Pra gente gravar Aqui pra vocês Manda beijo Pra suas titipos Seus titio Falou um beijo Se inscrevam no canal Estamos rumo a 25 mil Inscritos Gente Então se Deus quiser A gente chega lá Já já né Então compartilha aí Com as pessoas Que você acha Que também vão gostar Da gente Né filho Você que é novo aqui Seja muito bem vindo E é isso gente Mostrei tudo Pra vocês Né O início Da rotina alimentar Do Davi E todos os dias Vou tentar sempre Fazer no mesmo horário Assim como a pediatra Indicou Né Cada dia Coisinhas diferentes Pra ele Né filho E é isso Um beijo No coração De cada um de vocês Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau